E hoje eu tô trazendo um modelo novo pra vocês com cor diferenciada, gente. Esse aqui é o modelo Veloster, alarme de fábrica, controle, vou explicar tudo direitinho pra vocês, então não sai daí, já aproveita, se inscreve no canal, já dá seu like pra não perder as próximas novidades. Vamos lá! Olá, gente, tudo bom? Hoje eu tô trazendo aqui o modelo Veloster pra você. Olha que cor diferenciada, dificilmente você vê uma elétrica dando mole aí na cor branca, não é isso? Então, gente, esse canal aqui, só pra explicar um pouquinho, ele é feito basicamente pra você que quer, que tem curiosidade, ou já tem uma bicicleta elétrica, ou tá querendo uma, e aqui a gente tá sempre trazendo novidade, tá? Então, se você não quer ficar por fora da novidade, aproveita e segue a gente aqui, sem mais demoras, vamos embora pro vídeo, tá? Gente, vamos lá! Esse modelo Veloster aqui, não sei se vocês lembram, se vocês não lembram, eu vou deixar um card aqui, a gente tem um vídeo sobre a bicicleta elétrica Tesla, tá? É... Tesla ficava aqui, e agora, essa mesma bicicleta, ela se chama Veloster. E esse mesmo modelo agora, trocou apenas o nome, gente, continua sendo a mesma bicicleta, tá? Falou, Vânia, que cor diferenciada, nós temos esse modelo aqui em quatro cores diferentes, tá? Que é na cor preta, vermelha, azul e também na cor branca. A primeira pergunta que vocês sempre me fazem é, Vânia, precisa de habilitação? Gente, esse modelo aqui no estado do Rio de Janeiro não precisa de habilitação, ela não ultrapassa 50 por hora. Só lembrando, pra você que é aqui do Rio e tá pesquisando bicicleta elétrica, a primeira opção, o link vai ser do nosso WhatsApp, pra você tirar suas dúvidas, entrar em contato com a gente, tá bom? Vamos um pouquinho pra especificação desse modelo. Gente, lembrando, todos esses modelos já vêm com alarme de fábrica, duas chaves e dois controles. Também ela já vem com painel digital, que eu vou mostrar já já pra vocês aí, tá? Sobre o preço, aguarda mais um pouquinho que eu vou falar. Primeiro eu tenho que mostrar a bicicleta e depois eu falo o preço pra vocês, tá? Duas coisinhas importantes, gente. Ela suporta até 120 quilos, e esse modelo aqui é um Eco 350. Ela é 48 volts, total de quatro baterias aqui, tá? A autonomia dela também aí na faixa de 30 a 35 quilômetros por carga carregada. E o peso sobre ela pode ser de até 120 quilos, que é um adulto com peso considerável, ou um adulto e um adolescente, uma criança aqui na parte de trás. Lembrando, bagageiro, você pode colocar aqui um estofadinho, uma cadeirinha infantil pra poder carregar. Tem essa proteção aqui e também um lugarzinho pra colocar o pé. Vamos então, vamos mostrar pra vocês aqui na prática. Cheguem mais, gente. Olha só, qual é a diferença, a gente, todo mundo me pergunta, qual é a diferença desse modelo pra Sousa Bike, pra Pop? Então vamos às diferenças. Primeiro são as cores, que eu já falei, tá? Temos a opção branco e temos também a opção azul, que não tem nos outros modelos. Não azul turquesa, depois eu vou mostrar aqui pra vocês. Ela vem com essa opção de carenagem aqui, e também na parte de baixo o emblema, que nos outros modelos são somente a cesta em aro de aluno de ferro. Gente, na parte de baixo, o que que ela se diferencia das outras? O modelo aqui, gente, já vem com amortecedor hidráulico, tá? Na parte do freio aqui dianteiro, geralmente os outros modelos, eles sempre vêm com o freio a disco. Esse modelo aqui é freio a tambor na parte da dianteira. Aí você vai me perguntar, ah, é melhor ou pior? Gente, nem melhor nem pior, apenas diferente, tá bom? Na parte aqui do painel, gente, a gente tem um painel digital, que vai marcar aqui, ó, a velocidade, qual você tá andando, eu tô acelerando ela pra vocês verem. E também marca a velocidade que você já percorreu, e também o quanto você tem de bateria. Do lado esquerdo aqui, gente, a gente vai ter a buzina, tá bom? Que é bem forte. Temos aqui a setinha pra esquerda e pra direita, e também o farol alto e baixo. Do lado direito a gente vai ter aqui, gente, o controlador de velocidade, que você controla a velocidade que ela tá, tá? Entre 20 e 25 e até aí na faixa de 35 por hora. Lembrando, essa bicicleta aqui, ela tem a opção de sensor de corrente, tá? Então se você estiver acelerando ela, aí do nada você apertar de leve o freio, ela vai cortar a corrente por questão de segurança. Dica muito importante, gente, lembrando que é uma bicicleta elétrica, tá? Então pra você mesmo que já tem, tá pensando em trocar a sua, ou até mesmo tá pensando em adquirir a sua primeira bicicleta, gente, essas partes aqui, elas são bem vedadas, porém é sempre bom proteger, tá? Então a gente tem uma capinha de chuva que protege todas as partes principais dessa bicicleta. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, vou deixar o link aqui embaixo também da Shopee pra vocês. Gente, nessa parte aqui, você tem um pedal, tá bom? Olha que legal, ela tá com a bicicleta ligada, só o fato de eu ter feito esse movimento aqui sem fazer muita força, ela já gerou energia aqui, tá? E você vai me perguntar, Vânia, ela carrega a bateria? Não, ela não carrega a bateria, ela simplesmente gera energia pra você chegar onde você quer sem fazer força. E aqui na parte de trás a gente tem a parte principal, que é o nosso motor, tá bom? Ele é todo blindado, ele pode pegar, assim, um pouquinho de água, não tem problema. A única coisa que não pode acontecer, por ser elétrico, é submergir completamente embaixo d'água, tá bom? Essa parte aqui também, ela conecta pra o nosso freio traseiro e tem a opção aqui do apoio do pé pro carona. Vamos aqui aos preços, gente, é a parte que todo mundo quer saber. Esse modelinho aqui, ele vai variar entre R$ 5,200 a R$ 5,700. Depende da forma de pagamento e depende também de onde você vai comprar, se tiver nota fiscal, tudo direitinho. Eu creio que seja aproximadamente nesses valores, tá? Lembrando que tem estados que tem imposto maior e outros menores, tá, gente? Eu tô dando uma base de preço pra vocês. Se vocês gostaram desse modelinho, vai estar o nosso link aqui pra vocês saberem um pouquinho mais. Lembrando, infelizmente, não entregamos pra todo o Brasil, tá bom? Somente aqui no estado do Rio de Janeiro, já montada e pronta pra uso e temos opções de cores também. Se vocês quiserem saber mais, gente, é só clicar aqui na nossa playlist que tem vários vídeos aqui de vários modelos diferentes de bicicleta. E tem o nosso Instagram também, que tem um catálogo lá de várias bicicletas diferentes também com o valor pra vocês saberem, tá bom? Então é só clicar aqui no arroba Suprabike que a gente vai deixar aqui embaixo. E se inscreve no nosso canal pra gente ficar sempre atualizado aí dos modelinhos novos. E entra pra essa era também, gente. O mundo agora tem que ser ecológico, esquece combustível, não precisa de habilitação. É bem mais simples e você também pode fazer parte disso, tá bom? Um beijo pra todos vocês e tchau, tchau!